Bom dia, Rádio Brasil Cidadão! Estamos aqui nesse 3 de junho de 2023 e daqui a pouco, às 7 horas da manhã, iniciaremos a primeira programação dos finais de semana, sempre será o sábado e domingo, do grande programa Conservatória, a capital mundial da música. E rola, vai rolar, das 7 horas da manhã, tanto de sábado quanto domingo, até às 18 horas e 20 minutos. Serão 11 horas e 20 minutos ininterruptos de programa acerca da maior cidade musical do planeta Terra. E é muito fácil de você alcançar e escutar esse grande programa da Rádio Brasil Cidadão. É só você chegar aqui ou no aplicativo do celular que já está nos Androids, você baixar esse aplicativo Rádio Brasil Cidadão. Sempre vai rolar aqui a programação que está rolando no momento. e clicou no Play, começa a ouvir a Rádio Brasil Cidadão no seu celular Android. O iPhone, por enquanto, ainda não tem condição. E a outra opção, inclusive para quem tem iPhone, é acessar aqui este site www.brasilcidadão.site.radio.br. E chega aqui em cima e pá, aperta o Play e começa a ouvir a Rádio Brasil Cidadão. Nós estamos aqui agora... Nós estamos aqui agora... Nós estamos aqui agora... Vamos ver aqui... São 6 horas e 47 minutos desse sábado, dia 3 de janeiro. É o programa anterior ao programa Conservatória, a capital mundial da música. Então, ou você escuta no teu celular, que é Android, Ou então, você vem aqui e dá o Play aqui na Rádio Brasil Cidadão. Dá o Play na Rádio Brasil Cidadão. Ou perante a equipe pedagógica. Essa é a sequência nossa de apresentação. E escuta no site da Rádio Brasil Cidadão, que é o BrasilCidadão.site.radio.br. Aqui dentro do site nós temos toda a programação, quase já estamos na casa dos 2 mil vídeos, a agenda das programações, a equipe dos radialistas, as notícias, a galeria de fotos, milhares e mais milhares e o contato da rádio. Então, aqui está todo o conteúdo da obra e aqui está o Play da Rádio Brasil Cidadão. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Bom dia para todos. Rádio Brasil Cidadão, a Rádio da Educação. Sobre a qualidade de vida e o... Rádio Brasil Cidadão. E aí